Programa Mulher Brasileira Entrevista Como eu estava falando para vocês, a Arena do Sesc Copacabana recebe até o dia 24 de fevereiro o espetáculo Reza, livre adaptação de Carmen Luz para o teatro do conto Reza de Mãe, do escritor paulistano Alanda Rosa. A peça narra a saga urbana de três diferentes mulheres negras chamadas Pérola, moradoras da periferia carioca para sobreviver, criar e proteger seus filhos. Para saber mais, eu converso, claro, com a diretora Carmen Luz. Bom dia, Carmen. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. Obrigada por separar um tempinho aí da sua manhã para contar para a gente sobre essa peça, né? Qual a importância? Por que esse espetáculo foi criado, Carmen? Vamos contar para os nossos ouvintes. Olha, esse espetáculo foi criado porque é a primeira produção de um grupo novo que surge na cena brasileira, nas artes cênicas brasileiras, chamada Orquestra de Pretos Novos. Maravilha. Esse é o primeiro espetáculo desse grupo, é um grupo negro, com quatro mulheres negras em cena, jovens, três homens negros também jovens em cena e mais três músicos maravilhosos homens. Então, nós nos reunimos para fazer um espetáculo que contasse a história das pessoas negras, sem estereótipo, contasse um pouco das nossas existências, contasse um pouco da vida dos pobres e negros da periferia da cidade do Rio de Janeiro. O conto do Alain da Rosa, que é um escritor paulistano muito talentoso, o conto se passa em São Paulo, na periferia de São Paulo. Eu, então, transpus para a periferia do Rio de Janeiro, reinventei o conto do Alain, do conto do Alain. Eu costumo dizer que eu fiz uma traição ao conto do Alain, mas acho que uma traição positiva, né? Porque toda adaptação, você sabe, é, na verdade, uma invenção, né? Uma traição no sentido de que a gente também acaba se envolvendo com aquele núcleo, né? Que o conto traz e a gente, então, vai inventando outras tramas, outras possibilidades, a partir de um determinado contexto que nos é, ou familiar, né? Ou que nos interessa, na verdade, despertar para a curiosidade do público. Aí conta para a gente quais foram os desafios, né? Nesse processo de adaptação, do grupo, né? Se unir, resolver montar, virar esse grupo de teatro. Quais foram os desafios que vocês encontraram para, justamente, contar, né? Esse cotidiano das mães negras que vivem em periferias, que são tantas guerreiras aí no nosso Rio de Janeiro, né? É, o grande desafio, principalmente hoje, nas artes cênicas, eu diria a você, né, que na arte e na cultura do Brasil... Verdade. É o desafio de se trabalhar sem qualquer financiamento, né? Nós investimos, o dinheiro realmente nosso, né? Trabalhamos, damos aula, fazemos outros espetáculos, Nós criamos as possibilidades para a gente poder minimamente colocar o nosso espetáculo em cena. Investimos profundamente, todos nós. O SESC Rio de Janeiro nos deu um apoio, né? Maravilha. Para a gente poder, então, complementar a nossa guerrilha, como falamos hoje, então, nós estamos muito agradecidos ao SESC Rio, mas, realmente, o espetáculo foi um investimento e está sendo um investimento entre artistas, e a gente espera que o público comparecendo e nos dando um retorno de sua recepção, como viu esse espetáculo, fazendo aquele boca a boca do nosso trabalho, que, graças a todos, todos os deuses e todas as deusas, o público tem comparecido, tem gostado. Mesmo, olha, ontem, com essa chuva que aconteceu na nossa cidade, muito triste, por final, eu deixo aqui o meu pesar e a minha palavra de solidariedade a todos aqueles que, por algum motivo, perderam seus pertences ou entes queridos, mas, mesmo assim, com toda aquela chuva, com toda a tragédia que se abateu em nossa cidade, lá estávamos nós trabalhando e com um público muito significativo. Que maravilha. Então, isso ainda mostra, né, Adriana, a força das artes, a força do teatro, como as pessoas saem de casa para ver e ouvir ao vivo histórias da nossa população, da nossa comunidade, do nosso teatro negro. É, eu conheço bastante, eu sou atriz também, e, assim, adoro assistir peças de teatro, sempre que eu posso ter oportunidade, e eu também quero deixar aqui registrado o apoio que o SESC dá, a importância do SESC apoiar projetos culturais, né, e, justamente, tem um público muito grande ali em Copacabana, no SESC Copacabana, as pessoas sabem que sempre vão encontrar espetáculos de qualidade ali no SESC Copacabana, né, então, tenham certeza que se está ali no SESC, ou, no caso da Tijuca, ou esse que é em Copacabana, gente, vocês vão gostar do espetáculo, certamente, porque eles se preocupam com isso também, né, em apoiar peças que merecem, né, merecem essa visibilidade, né, então, parabéns ao SESC e vocês também, principalmente, por montarem essa peça. Como você vê a importância das artes cênicas para passar, chegar ao público, né, a mensagem que a arte cênica leva até o público, como é que você está vendo esse retorno aí dos telespectadores, dos espectadores, quer dizer, falei telespectadores, telespectadores. Sim, mas hoje, na verdade, todos, né, todos são uma espécie de telespectadores, né, porque a gente vive na telinha, né, nos celulares, né, e também a própria divulgação dos espetáculos, né, no mundo contemporâneo passa pela tela, não é? É verdade. Pela tela dos nossos celulares, né, então, acho que você está corretíssima. Mas o que é interessante na sua pergunta, Adriana, é que o teatro, ele realmente é ainda aquele lugar da grande, ao meu ver, da grande experiência humana, né, do convívio entre diferentes, né? Você está lá, no caso nosso, né, na arena, naquele palco, a gente não sabe exatamente quem está ali para dialogar com os outros. O teatro é uma experiência do diálogo, né, onde a gente vai, então, encontrar com pessoas, dizer o que nós pensamos, o que nós acreditamos, enquanto artistas, incorporando nossos personagens, que acreditamos, tem algo importante para dizer, e o público vai, então, receber aquilo e pensar sobre aquilo que dizemos e, ao final, dialogar. Acho que hoje, principalmente hoje, num momento tão difícil que passa o mundo inteiro, não só o Brasil, mas vamos falar do nosso pedacinho, né? Já que a nossa cidade, já que o seu programa está numa rádio chamada Rio de Janeiro, né, nós sabemos a dificuldade que passa o nosso Estado, nós sabemos a dificuldade que passa a nossa cidade, hoje é muito importante o nosso diálogo acontecer e acontecer entre nós, população e artistas, né? É ali, no teatro, que a população vai conhecer e reconhecer histórias que ela conhece e outros mundos que, naturalmente, ela não conhece. Às vezes, a gente está na mesma cidade, às vezes, até na mesma casa, que a gente não conhece aquela pessoa, né? As histórias daquela pessoa que está ali no nosso condomínio. E por nós não conhecermos, nós discriminamos, nós somos violentos, nós deixamos de fazer aquele ato profundo que só o ser humano é capaz de fazer, que é o ato de compreensão pelo amor, não é? Então, esse dado que me parece o teatro, principalmente hoje, é capaz de aumentar a nossa capacidade de atenção e de afeto entre os seres humanos. Com certeza. E também apontar aí, né, para os animais, porque, afinal de contas, tem até umas teorias que dizem, na qual eu concordo, que nós aqui que andamos, né, é sobre os dois pés, né, nós somos animais humanos, né? Então, esse grande animal humano, né, essas grandes possibilidades da gente se encontrar, da gente termos realmente não preconceituosos, antirracistas, entendermos a vida do outro e as nossas próprias vidas em conjunto, né? Com certeza. Uma arte que é convívio por excelência, que é o teatro. Carmen, eu vou convidar os ouvintes, né, que quem não conhece ainda o espaço Teatro Arena ali do Sesc, é maravilhoso, quem ainda não teve oportunidade de conhecer, aproveite esta peça para ir lá conhecer, é uma experiência linda você ficar naquele teatro, que é em círculo, né, você, todo mundo se vê, é lindo demais, então aproveite, olha, de 31 de janeiro, né, já foi, né, até dia 24, já foi, 24 de fevereiro, até o finalzinho do mês, de quinta a domingo, às sete da noite, né, mais informações, tem rede social, Carmen, para a gente poder acompanhar? Tem, tem as redes sociais, tem Instagram, tem tudo, assim, o nome é Orquestra de Pretos Novos, e por favor, dê uma curtida lá, você vai ver as fotos, os filmados, alguns pequenos vídeos, depoimentos de espectadores que lá estiveram, e dizer para você e para os seus ouvintes, Adriana, que você diz, ah, a estreia foi dia 31, mas para nós, todos os dias, nós entendemos... Verdade, no teatro é assim mesmo, né, no teatro todo dia é uma estreia. Não é? Nós fazemos para cada espectador... Com certeza. ... como se fosse a primeira vez, porque é a primeira vez que nós os encontramos. Com certeza. É, é sempre uma estreia. Carmen, desejo muito sucesso para vocês, eu acho que eu vou dar uma passadinha lá para assistir, com certeza, e muito sucesso, e mando meu abraço para todo mundo do elenco, bom fim de semana para vocês, tá? Muito obrigada, Vachim, vamos rezar juntas. Com certeza, obrigada, Carmen. Outro.